A Ongeciras abriga o primeiro porto marítimo não só da Espanha, mas de todo o Mediterrâneo, no que diz respeito ao trânsito de mercadorias. Por aqui passam mais de 4 milhões e meio de contêineres, que em peso representam 100 milhões de toneladas. O scanner trabalha em turnos. O conteúdo encontrado em um dos contêineres reúne um agente do Laboratório de Análises da Guarda Civil e um agente da Unidade de Análises de Risco da Agência Fiscal. Chama a atenção o fato de que as imagens não correspondem ao que foi declarado. Declarou adubo animal, né? Sim. Nesse contêiner declararam adubo animal. Numa simples análise, adubo animal. Não parece nada disso. Não tem adubo aqui. Parece chifres, né? Não sei. Acho que podem ser presas de algum animal. É. Vamos ver se está protegido pelo Acordo Cities. Galhada, tá, mas de que animal? Vamos ver se o animal está protegido. Presas? Pode ser, porque eu estou vendo uma muito grande aqui, ó. No mínimo, é uma presa de elefante. Dá pra ver o comprimento? E a espessura, no mínimo, vai daqui até embaixo, até o chão. Pode ter 1,80m, 1,90m, 2m. A gente não sabe. E vai para a Holanda, em Rotterdam. Para o aeroporto de Rotterdam. E o destino final é a Áustria. Vamos lá abrir o contêiner. No hangar onde será feita a revista do contêiner, mais agentes se reúnem. Entre eles, agentes de inspeção, vigilância e regulamentação de exportações. Todos devem estar preparados para o que pode ser encontrado no contêiner. Pelo escâner, dá pra gente ver a galhada. Não dá pra saber muito bem de que animal é. Chifres de animais. Tem cheiro de umidade, de ranço, de mofo. Não, não, não. Eu não estou gostando do que está atrás. Vamos tirar os seis atrás, embalados, que são maiores. E pra mim, olha, aparentemente, eu não estou gostando de nada. E eu aposto que não são presas de elefante. Hum, tem uma cara estranha. É, tem uma cara estranha. Se forem presas de elefante ou de rinoceronte, como eles suspeitam, se trataria de problemas maiores. Tentar cruzar a fronteira de um país inscrito no convênio CITES com restos desse tipo de animal, sem licença, é considerado tentativa de contrabando e a pena inclui prisão. Eu já vi desde suportes para guarda-chuva, com patas de elefante, até cinzeiros de mão de gorila. Olha só o tamanho desse troço. Foi essa coisa que chamou a atenção da gente quando abrimos o container. Em seguida, o agente identifica a espécie a que pertence. É de bovino também. Mas como ele está inteiro, a gente pode suspeitar que seja de marfim mesmo. Mas é de bovino também. Eles são de um boi africano comum. Eu acho que chamam de gado maçai, eu acho que é isso. O nome exato, eu não sei direito. Eu estou achando que a cabeça vai ser o mais difícil de tirar. É. Pronto. Isso aqui é o crânio de uma das vacas. A espécie podia ser protegida, e como a gente não tinha certeza, abrimos para dar uma olhada. Nós achamos crânio de gorila, e acho que tem de uma baleia também, ossos de baleia. A gente está quase convencido de que são vacas domesticadas, de espécie africana. A Ancol Levatusi não é uma espécie protegida, mas o fato é que se tentou ocultar o transporte dos chifres. É passível de multa por causa do que declararam como frete, que foi adubo vegetal ou animal. Não se sabe o motivo para terem descrito um conteúdo diferente do real, mas uma falsa declaração alfandegária pode acarretar diversas infrações administrativas ou penais. O importador terá que prestar contas. A Ancol Levatusi 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 A Ancol Levatusi